Que careça, Victor! Que careça! Mestre, imploro que vossa perversidade perdoe Marta Morta. Ela é uma aliada importantíssima em nossa luta. É, Marta Morta não tem escrúpulos, vingativa, perigosa, não suporta as pessoas chegando à maldade. É, é mal. Ela é mal. Estou implorando, mestre. Ah, tá bom. Marta Morta, pode retornar, vai? Ai, alegado, senhor das moscas. Ai, estou me sentindo um caco. É, mas hoje temos batalha. É bom não perder tempo pensando em roupas, não, temos batalha. Ou se obedeço correndo, válido das trapaças. Agora, será que posso te pedir uma coisa? Que coisinha é a vossa malvadeza, Durão? Posso? Pode, depende, né? Senão você vai virar caco de novo, vai? Pede logo. Devolva-me minha escrava e saura, senhor. Por favor, como poderia me arrumar para a grande farra de hoje? Marta, morta. Não, 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 tá bom. Tá, vamos lá. Volta, volta. Só a boazinha, volta. Obrigada, senhor Nosferal. Obrigada. Obrigada, dona Marta Morta. Obrigadíssima, Vitinho. Eu não fiz nada para você, idiota. Pelo contrário, minha vontade é esmigalhar os teus caquinhos. Escreve, Zahra, já para dentro. Quero minha banheira de formol pronta, minha roupa de guerra estendida sobre o caixão e, é claro, toda a minha maquiagem. Com licença, grande senhor das aranhas, Vitinho. Zahra! Batalha hoje, Vitinho, as mulheres pensando em roupas, que loucura isso. Essa elegança das vampiras. Mesmo assim, mestre, Marta Morta não será muito útil. Ai, eu não vejo a hora dessa batalha final chegar. Então vai pegar minha roupa de batalha, minha arma de destruição. Ah, e prepare também um banho de formol para mim. Vai depressa, fica parada, hein? Puxa e obedeça o corpo, hein? Vai logo! Tá ali. Então, Fifi. Eu vou ganhar, não vou? Como? Eu não vou ganhar? Não vai dizer que vai ser o Bosch. Também não. O Bosch não será vencedor. Sua louca. Vou mandar você para a revisão. O que é isso? Imagina. Hoje. Hoje eu vou ser o rei da cocada preta. Imagina. Pretíssima! Ah, pai, mas eu queria ir. Mas, Pandora, eu já te expliquei. Essa batalha não é brincadeira de criança. Aliás, você nem devia estar em Mar Amores. Não se preocupe, Rodrigo. Eu defenderei sua filha. Cuidarei de Pandora e da mansão, Vladesco. Mas, oh, eu trouxe mais um reforço para a gente. É um vampiro surfista. Que tal? Como vai, seu Boris? O meu filho Zeca. Este é um vampiro muito recente. Ele não tem roupas, nem armas apropriadas para a guerra. Não é bem assim, não, seu Boris. Eu estou aqui cheio de gás e eu tenho umas continhas para ajustar com o vampiro Victor e com a Marta Morte. Então, Silvio Despaque, e se ajeite com isso, meu irmão? Pode contar comigo. Eu vou arrepiar. E atenção. Todo mundo ligadão no pronunciamento do excelentíssimo Duque Boris Vladesco. Eu serei breve. Companheiros de luta. Estais dispostos a derrotar Nosferatu e seus capangas? Estamos. A qualquer preço, mesmo a custa da nossa própria destruição? Sim. Então, que assim seja. Abaixo Nosferatu. Abaixo Nosferatu. Viva, Boris. Viva. Viva, Boris.